Aqui não rapaz, aqui não, aqui não, aqui não, eu tô morrendo nessa batalha Eu falei que eu ia os 10, interessa os 10? Se você não falou o que tem, vou 10 Aí, aí Eu gostei agora, pô, gostei Não vai, você não vai me acabar não Você tem que falar, igual o Bahia Mil fala, quando o Bahia Mil fala que vai, você quer ir 50 mil? Você quer ir 50 mil? Você quer ir 50 mil? Salve, salve, sinuqueiro! Baianinho de maior contra mais nos Teixeira de Freitas, a continuação daquele grande embate, aconteceu no jogo de bolinho, para que fizer 8 vitórias primeiro, são cacifados 10 mil reais, e o Michael já foi matando a primeira bola, um ver se ele consegue matar e já ir mexendo naquela bola assim, seria impressionante, passou muito próximo ali, o Michael já começou a piada demais, jogo de bolinho, o Michael é sempre o mais temido, mas está enfrentando simplesmente a fera, o bruxo da sinuquinha, Baianinho de Mauá, é jogaço, vai de fina nela, passou essa aqui no Baianinho de Mauá, e vai sobrar um tiro interessantíssimo para o Michael inaugurar o placar aqui, 1x0 Michael de Teixeira de Freitas, jogando defesa nela, não colou muito bem essa branca, e você que está chegando agora, já chega dando voadora no vídeo, nossa senhora, tem que dar voadora, igual o Baianinho deu uma voadora nessa bola, impressionante, o fã ali ficou impressionado. agora o Baianinho está maluco, que fina foi essa Baianinho de Mauá, olha essa bacana do Baianinho, vamos conferir aí no segundo ano do mundo, vamos ver se ela acertar, essa fina vai ser atrancada, atrancada, meu Deus, aplausos, essa mereceu demais, já chega dando like, e quando tem Baianinho de Mauá, não tem como escapar o seu like, nossa, mas que telefone dentado do Baianinho, o homem está diferenciado, já fez cara de lamentação ali o Michael, vai para mais do telefone o Baianinho, vamos ver onde é que vai parar esse rumzinho, nossa, parou simplesmente na boquinha, 2x1 para o Baianinho, o Baianinho está na frente, já virou aqui, lembrando que é uma série para bolinho, uma série curta aqui, faz 8 vitórias, o Baianinho vai só segurando essa branca, é um jogaço aqui no Eduardo, você vai conferindo a narração do PH do mundo assim, no que não, falhou no seu gracil, desalheu o Baianinho, deu a chance para o monstro de freitas, olha onde ele colocou essa branca, praticamente com a mão, que fechado do Michael do Teixeira de Putas, é um verdadeiro jogaço aqui, 2x2, para quem faz 8 vitórias primeiro, clássico demais, jogo de bolinho mais forte do Brasil, e o salão aqui do Eduardo Lotado, nossa puxadinha do Baianinho, com uma precisão absurda, para na cara das outras duas bolinhas, ali você vai vendo pelos ângulos secundários do canal Mundo Assim Lula, que vai aparecer cada vez mais aqui no canal, a qualidade de vídeos, você não pode perder, não, Baianinho, não é assim, acertou mais difícil, e errou a cozida, chance para o Michael, ele vai matando, colocando essa branca, como quem vai matar aquele 13 no fundo, vamos ver se vai ter força para isso, Michael, foi só na defesa, vai trazendo a branca aqui no fundo, eles vão disputar a defesa, aperta para lá, aperta para cá, e sobrou o tiro para o Baianinho de Mauá, o Baianinho fez o Michael sobrar, e vai para o tiro dessa 13, parece fácil, mas não é fácil dessa mesa, nossa, abassaladora, o Baianinho de Mauá passa na frente de novo, O Bruce da Siluquinha não está amolecendo mais para o Michael no jogo de bolinho, já faz um tempo, que o Michael está sofrendo para ganhar do Baianinho no jogo de bolinho, enquanto eu falo, o Michael vai escrachando, já deu aquela descolada na bola 4, e não ficou bom, ele vai só defendendo essa bola Ais, rolando no fundo, ver a atividade nas defesas, vamos aprender um pouco sobre defesas também, que é importantíssimo nesse jogo, é quando ele tentou cavalar essas bolas aqui, também não cavalar, é difícil para nós meros mortais né, não existe essa colocação que o Baianinho fez agora, perfeita, o Baianinho para fechar, o Baianinho para abrir duas de frente, Silgras Shields do Baianinho de Mauá, simplesmente fantástico, e agora ficou tenso para o Michael hein, o Baianinho abre duas de frente, numa série curta, não pode deixar o adversário disparar, uma bola bem matada demais do Michael, preparando para o Bode, Vamos ver se a faca do Michael está afiada Ele vai para esse corte Já mirou o corte e vai na sanfona Mirou lá e caiu Cai e está valendo tudo isso aí Reage no placar o Michael Quando os dois estão inspirados é show de sinuca, não tem jeito É clássico da sinuquinha brasileira Nas mesas aqui de São Paulo eles estão lá em show ainda Mesa boníssima aqui de Eduardo Parece mole mas não é não Colocou muito bem o Michael para essa bola Doze ali ele dá no graxinho lindo demais Olha o tanto de graxa que o Michael colocou nessa bola Assustadora para preparar esse três Se matar vai ficar tudo igual vai pegar fogo o jogo Nossa senhora Michael se o graxinho diz nela Impressionante O tanto de bola que eles estão matando Numa facilidade Realmente É coisa rara de se ver Poucas vezes Temos a oportunidade de ver jogadores Nesse nível Pessoalmente Jogando E eu me sinto honrado de trazer isso para vocês aqui Olha a colocação do Michael Passou um pouquinho Vamos ver para o outro ano que ele mata Um toque de bola Acabou passando um pouquinho essa branca Mas fica um pouco ruim para o fundo E você que gostou desse vídeo Vamos compartilhar aí no WhatsApp Para o seu amigo que gosta de sinuca E quem não gosta já vai começar a gostar a partir E agora vai para o toque de bola Ficou na boca E o Gavetinha comemora demais É Gavetinha Está indo no Baianinho Está caguitado já Torcida Botando pressão total no Michael Já no basto patrão do Baianinho O Michael está jogando sozinho aqui E está na frente E está na frente o Baianinho de Mauá Diadema em peso Torcendo para o Baianinho de Mauá E se ele conseguir fazer essa fechada aí Vai ser lindo demais Um toque de bola nela no meio Já ajeitando Nossa Michael Um toque de bola lindo demais Vai abrir o sexto ponto Baianinho de Mauá O que é isso Baianinho Que trancada Impressionante Pressão total Na cabeça do Michael Nossa Mas que lapada Que o Michael deu Já dando a resposta A cavalo pode trancar E encostar de novo No Baianinho Ele vai na sanfona É Dessa vez Ele tentou a sanfona Propositalmente Acabou no teu Dificílimo o Baianinho E sobrou só o fio de cabelo ali A fila do Michael E ele vai pra dentro Vai encostar no Baianinho de Mauá Vai encostar E encostou E passou Biliscando ali O Michael começou a matar tudo E o Baianinho começou Sentir um pouco Não sei se é ansiedade De estar na frente do jogo Mas o Michael começou A sentir bem na parada E pode ser a chance De empatar o jogo E o jogo vai pegar fogo Meus amigos Ela mandou iniciar de meio Com o Michael Preparou o outro Vai girar de três tabelas Foi só de duas E o Gracil desnela Tá na cara desse dois Pode estar empatando agora O jogo o Michael Que trancada do Michael Tem que escapar da branca E escapou Até o Baianinho apla Essa pegou longe Se o Baianinho matar Esse dois girando Já tranca a parada Praticamente Ele foi no corte Olha o corte Que o Baianinho Tirou da cartola Esse Baianinho É esquisito demais A mexida com esse homem É esquisito Olha a bola Aquele maduro Meio colocando Messe nome Será que tem mais Uma trancada Do bruxo É A do dinheiro O Baianinho não matou Pode até sobrar Só um corte do meio O Michael Se acertar esse corte O Michael Pippa Antes que o Baianinho Vai no corte De meio Só defesa nela O jogo tá tenso demais Quem bater vai pifar O Baianinho vai de fina nela Ih Baianinho Nem foi matando E nem defendendo No esquisito Esse tiro do Baianinho O Michael já tá mirando Um fila no meio Fila no meio Linda demais Linda demais Essa fila do Michael O Baianinho tinha enxergado Não acertando O telefone Ih Agora tá tudo aberto Pro Michael Tudo aberto Pro Sniper Da 5 Soca a dona nela O Michael De Teixeira de Freitas Preparando as duas De uma vez só E escolheu Ir nesse 10 Olha a colocação Do Michael Nesse 15 Quase perfeita Pra fechar a série O Michael De Teixeira de Freitas E fazer uma virada Na cabeça do Baianinho De Mauá E continuar essa novela Aqui Que fechada Do Michael Aqui não Aqui não Aqui não Não vai embora Do vídeo Sem deixar o seu like Assim você apoia o canal Tamo junto E até a próxima Sino Queiro Tchau